Você conhece o Centro de Educação à Distância e Tecnologias Educacionais da Universidade de Brasília, o SEAD? Estamos localizados na Asa Norte, dentro do campus Darcy Ribeiro. Nós estamos fazendo história na implementação da educação à distância no Brasil desde 1989. Aqui, contamos com profissionais atuantes na promoção da acessibilidade para uma educação sem barreiras. E com uma equipe que oferece suporte técnico e pedagógico, tanto para a comunidade acadêmica, quanto para a sociedade em geral, por meio de cursos de extensão, graduação e pós-graduação à distância. Além disso, oferecemos todo o suporte necessário para professores e estudantes da universidade. Mas como é realizado esse suporte? Colaboramos com o planejamento, a produção e a edição de materiais para o ensino, voltados para mídias digitais, como vídeos, materiais didático-pedagógicos, peças visuais, planejamento de salas de aula virtuais e muito mais. Como fazemos parte da UNB, somos norteados por três pilares, ensino, pesquisa e extensão. No ensino, ofertamos cursos de graduação e pós-graduação, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, a UAB. Prestamos apoio técnico para a implementação e suporte desses cursos no Aprender, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, e apoio pedagógico aos docentes, tutores e estudantes da universidade. Na pesquisa, atuamos em iniciativas voltadas à inovação educacional, com ações integradas por metodologias ativas e tecnologias digitais da informação e comunicação. Já na extensão, oferecemos à comunidade ações de formação para o uso didático de tecnologias e apropriação da modalidade de educação à distância, a EAD, como cursos de ambientação, formação contínua para a aplicação de tecnologias digitais, além de lives, oficinas, orientações e guias para apoiar a inovação acadêmica na UNB. Ao longo dos mais de 30 anos de existência do SEAD, nós nos dedicamos aos três pilares. Realizamos projetos internos à UNB e parcerias com diversos órgãos do poder público. Em toda essa história, o nosso foco é a excelência do ensino acadêmico e o compromisso de trazer inovação e tecnologia na promoção da educação pública democrática e de qualidade, para nos tornarmos referência nacional e internacional em EAD.